Música Fala galera do canal aqui, fala aqui, Kalexat Game trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje, nós votamos aqui, o Koibe Multiplague GBA Unigmary Junto com o meu amigo que é chamado aqui galera Diego É galera, ele mesmo né tal A gente votou aí né, finalmente, depois de um mês aí né, tal A gente tá continuando aqui, Koibe né, de GBA né, GBA novo galera Bom, vamos entrar nessa sala aqui né galera, a gente tava nessa parte né, tal Só que a gente perdeu o salve, sei lá, e tu gravar aí né, vai ficando na viadagem né Nossa, tirou véi Vamos lá, vamos entrar aqui de novo né Pô véi, entra aí véi Ih, rapaz, tá bugando aqui Entra aí Pega aqui véi Pô, você pegou véi Vou pegar aqui, o poder pra mim aqui galera, tal de boquinha né Põe pra entrar agora Vamos lá galera, vamos pra quarta fase, nessa fase aqui né, leva a três né Fica um pouco perto aí véi, pra poder falar né Oxi Que perda de start Pera aí, que a gente volta aqui rapidão né Pronto galera, vamos aqui né, vamos aqui entrar né Vamos pegar aqui a estrelinha né galera, tal né Vamos lá né galera A gente tá passando de estrelinha né galera, tal né Pera aí galera, rapidão aqui de novo né Vou pegar o folha aqui Pronto galera, voltamos aqui né, pequenininho né E agora a gente vai feitar o né, o chefão desses metanites né, esses bichos aqui ó Ah mano, tomei dano aqui véi Não perdi Pô tá sendo muito ruim aqui agora, a gente tava bom véi Esses contor aqui tá, tão meio bosta Ai bosta Oxi Ah, peguei seu poder Vou lá, fica botando esses daqui véi Por enquanto eu vou Correndo os contor aqui véi Pô, o contor tá meio zoado aqui véi Vai pra me matar aqui, falta o outro Tchau Matei Pô, devia ele ainda pra ir Pô, pô, você viu o que eu vi ali véi Você viu o que eu vi ali Ele jogou, ele jogou machado Ah, pega da espada ali pra você ó Pega rápido aí ó Aí boa Vamos entrar aqui né Agora tomar cuidado dessas paixas desses canhões aqui ó Ah, vou fazer assim ó Pega a vidinha aqui Ah daí véi, pega o negócio aí ó Ah, tô pego Beija aí véi, rápido Rápido, rápido, rápido Aí boa Ele é jantico O que foi, tá com um pouquinho de vida? Ele é jantico Não dá pra descer mais não Ah, dá, peraí Rápido, rápido Vem aqui, vem pra cá Rápido Vem rápido véi Aí boa Vamos entrar aqui galera E Passamos de fase né Entra aí pra ver É galera, passamos de fase né Ah, peraí que cheguei na lua Cheguei na lua Vai, vai Cheguei na lua galera aí ó Sou muito médio Sou muito Sou Sou pitoqueiro meu irmão Eu não caí véi Qual foi? Ah tá Vamos lá Vai pegar o negócio de novo? Não Ó, tem o negócio aqui ó O bônus ó Vai pegar não? Vou Boa, boa Entra aí Não dá não Tem que chegar aqui perto Aqui perto Vem pra cá Seu mão tá molhada Deve ser isso Aí boa, boa Aparece ali ó Entra aí Ah, esse aqui da espada galera Tem que queimar irmão É tipo do faroeste Quando dá aquele sinal Aí você tem que apertar a lua aqui E matar primeiro ganha Entendeu? Eu sou amarelo Vou galera Puxa Pai Véi Já ganhou Já ganhou né Tá bom né Vai empate 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 Tá por Vamos lá Eu vi dois Vai Ganhei galera Tá um a um É o último Não é o último não Eu acho não Tem que ser de três pra ganhar Eu acho né Empate de novo Empate de novo Empate de novo Vamos lá Vai Ganhei galerinha Só falta um pra eu ganhar Só falta um Bora Bora Toda hora Empate Galera Ganhei galerinha Pronto Opa Bônus Calma Ah Ganhei três galera Ele ganhou 500 Pelo menos Se ele for morrer Galera Sei lá Ou Foi eu Pelo menos Posso dividir a vida Entendeu galera Aí vai ser Dá pra morrer Opa Opa Estrelinha Vem 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 Aê Boa Mata Mata Pega Olha pra você ali Espada Rápido Rápido Senão o vento vai sumir Agora já foi Vai Vem Vem Ó o do Lazy lá Ó Pega não Ih Tá grudando a cor É grudando a grudando Bomba O negócio Quero que eu voar não Aí voando Ó o pegando a gente Fica aí pra você Ó Que descanso Ficou foi Ó Ficou foi Vem Opa Olha lá O do G lá Ó Pegando Que foi Vem Que aí Vem É porque Deve ter molhado Sei lá Alguma coisinha Vem 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 Destrói Pega pra você aí Ó Pega Rápido Pega Pega Que aí Pega Que eu te volto aqui Pega Que eu te volto aqui Rápido Porque tá dando Problema aqui De controle É sempre uma Merde mesmo Né Pera aí Voltamos De novo Novamente Tá tudo normal Não aqui Né Porque ele tava Já chupou geladinho Ele tava chupando geladinho Na verdade Né Galera Por isso que Né Por isso que tava Por isso que tava aqui mesmo Galera Tava ruim o controle Entra rápido Calma Calma Pera aí Pega Pega o negócio Aí Pera aí Pera aí Deixa eu entrar Deixa eu entrar Calma Aí Boa Epa Achei fã Ah Eu quero esse poder Ah O poder do martelo Galera Pera aí Tomei dano Tomei dano Não Toma Puxa Ih Peguei 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 O poder de volta Ai Não Ai Tomando dano Nossa Morreu Puxa Tomei dano De novo Pera aí Que bosta Ai Não Não Calma Deixa eu jogar o negócio Joga nele Calma Ah Voltou Voltou Depois Não Pô galera Morri Que bosta Aí De novo Bora Bora E vai pular Depois vai bater Calma Peguei Peguei Joga nele Aí Eu vou pegá-lo Não Tem que pegar logo Calma Aí Tá afetando ir Vai te matar logo ele Calma Se eu chegar perto dele Que ele vai pular Aí Tá vendo Epa Vai Joga nele Joga nele Calma Ele vai alvar o coco Joga nele também Ele tá morrendo já Ele tá morrendo Agora é eu que atiro nele Tem que chegar perto dele Depois você sair Pega rápido Pega rápido Joga nele Minha puta Aí Boa Pega o poder dele O poder dele é do martelo Galera Aí Boa Ali bate aquele negócio ali Bate aquele negócio ali Bate Adeus Doce Pudim Adeus Vem 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 rápido Que eu te dou cura Aí Boa Começa com a vidinha Bora E passamos de fase novamente Né Vai Entra bosta Boa O que foi O que foi rapaz Aí Boa Tá aí Vem Ó Pai Que medias Vem Pai Vem 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 Pega o poder Calma Do laser Aí Boa Cuidado 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 O bicho Traz você Ó Tu que lá em cima Tem nada Vai Vai Epa Corre 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 Cuidado Bomba 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 Volta Volta Bate aí Ó Vai Aí Boa Bora Opa Ó Ele se Rostinha Sei lá Com chama Epa Cuidado Vai Pai Tem uma porta Aqui Ó Aí Boa Entra Opa Não Eu quero Deliz Ainda Matei Matei Calma Deixa eu Matar Esse Ai Merdes Não Matar Não Vai Passar Logo Pô Bota Bate Nas costas Que Massa Ai Peguei Peguei Pode De volta Pode Bota Bate Nas costas Ah Você Pegou Que Aí Ó Ele Vai Ficar Maria Joana Um Dois Três Vai Muita Esse Sapa Aqui Vai Pronto Calma Calma Eu falei Calma Espera Atirar Depois Você Passa Homem Calma Que ele Volta Aí Entra Logo Aqui Calma Essa Partida Aqui É Muito Chato Vem Rápido Vem Rápido Vem Rápido Se não Esse efeito Vai Sair Vem Rápido Vem 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 A água Passou Calma Essa parte Que é Difícil Ah Eu Puxo Falei Calma 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 Aí Boa Boa Cuidado 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 Puxa Mano Não Vem Que bosta Vem Eu quero Eu quero Eu quero Gelo Gelo Lá pra frente Ou de Vali Pra frente Oh Vem Mateu Bicho Pega Da espada Cuidado Que os bichos Caem Esclama Ih Tá escuro Aqui Mano Tem que pegar O fantasma É Pegar o fantasma Ih Dá pra ver Que direito Não Calma Ali Ali Calma Vou Alumina Aqui Pronto Ou vida Lá Ou pega Lá Dá Beijo Vem Tem como Manda beijo Nessa É vida Filho Da manga Olha Olha Vai pegar Ele Deu o poder Dele Nossa Vai ficar Iluminando Toma Matei Opa 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 Eu quero 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 Bora Bora Chega Mateu Depois Chega No chefão Vou Galera Eta Galera Aí Eu vou Perder O poder Do martelo Opa Pega 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 Rápido Rápido Me deu beijo Me deu beijo Me deu beijo Aí boa Cuidado Cuidado Esses bichos Desdrama Ainda bem que eu matei Calma Tem esse bicho do martelo Oh Boberang Calma Oh Pegou uma vida Outro lado Não Pega outro lado Oh Era o negócio lá Comida Boa Vai Chega Nos passos 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 Pai Foi quase Pai Parei no dois Pai Parei no cinco Um cinco Pra baixo Que a desina Eta galera Fica um chefão Isso aqui é o que? Ah Não é pra voltar aqui mesmo Pra botar outro mapa Agora entendi Bora Bora Ah não Esse chefão é muito chato Calma Calma Cuida que Cuida que Sai de perto Sai de perto Eu falei Sai de perto Que ele vai dar o 10 Daqui a pouco Poxa Tomei dano Pera aí Aqui é meu poder Ai Aí Tá quase Matando Epa Epa Você viu que eu fiz a limitagem Mata Calma Ele tá com uma Poxa Calma Esse daqui Também vai morrer Isso daqui Ele vai dar aquele negócio Eita Poxa Sai Sai velho Não 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 Calma Aí morreu Boa 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 Pula 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 Puxa 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 Calma Ele vai algar Valgar isso aqui em mim O laser Calma Fica perto dele Faz isso aqui Pula 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 Puxa 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 Boa Matamos Finalmente Oxi Você morreu Você morreu Ganhamos galera Vai Somos 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 Pitoqueiro É galera Essa fase aqui A gente vai continuar No Próximo episódio É galera Porque Episódio 5 É Estamos no episódio 4 E vamos continuar No episódio 5 Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva Para não perder os vídeos É galera Deixa o like Que a gente vai Continuando Episódio de Coib Outros jogos Supercastle 2 E o ADT E muito mais Que vocês pedirem Eu vou continuar E tal E tudo mais Aqui no meu canal Que é Diego E Alexat Games E falou aí Até o próximo vídeo E Fui Falou Falou galerinha